e fala aí pessoal do YouTube beleza metralhagemer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera no vídeo de hoje estamos aqui no terra de modos hoje como eu consegui estar gravando hoje porque cara esses últimos dias aquela atualização do é a munac que fala se vocês sabem melhor que eu corrigem aí nos comentários ele tava atualizando direto e não sei se tava estava não tava mas tava travando eu fazia isso aqui travava não conseguia jogar não conseguia fazer nada velho e ainda tá meio complicado porque o que que eu fiz eu desinstalei o jogo instalei de novo achei que era o problema do jogo problema do PC e joguei comecei a jogar sem mod foi de boa gravei algumas coisas e não travava aí fui pesquisar mais a fundo na internet perguntei para galera perguntei o que tava acontecendo sim galera é esse problema do amunac que ele não tem tanta estabilidade igual pode ser dos outros tá ele é muito pesado ele ele requer muito do seu PC ele requer muito do sistema operacional então basicamente o que que eu posso dizer para vocês o amunac não me deixou gravar por um tempo porque porque ele tava instável né ele não tinha estabilidade deixa eu ver e que porra aquela mano aí que briga de do cão mano é briga do cão mesmo que tem lobo tem de tudo eu nem vou lá galera porque eu já morri umas 200 vezes eu vou ter que fugir por enquanto aqui galera até eu achar um lugarzinho aqui pra mim tomar uma água uma fiômia tô precisando de uma dessa velho tô precisando de uma dessa aí para começar a cagar lá tem um crocodilo lá na frente a água 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 suja água podre cai 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 sai demônio deixei em paz deixei em paz não trava não travou mano não trava não não trava não foge foge metralho foge foge fudeu foge tá travando agora por causa da renderização renderização coisa linda fugir já era já era ruim se eu fugir muito para longe eu não vou saber daqui a minha base ainda ai aranha 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 ai cacete velho o meu deus do céu hoje tá foda eu quero água limpa velho não tem água limpa eu tenho que achar água limpa para beber que a água do planta não presta para beber tá ligado como meio bichinho mano esqueci o mano os cara pode ficar parece que a hora que olha pra mim fala assim assim é isso aí mesmo vamos matar esse filho de uma égua caraca mano ah morri nossa mano bebi bebi bebe água isso é importante Puta pulo, velho, cê é louco, esse gritinho aqui foi meio gay, não foi, galera? Ah não, mano! Olha pra cima, mano! Travou! Nossa, mano, os bichos aqui não dão paz, mano! Eu nem sei onde é que é minha casa mais, mano, tô perdidão! Tomei na jaca, velho, tomei na jaca, perdi minha casa, perdi minha casa, minha vida, fodeu! Deixa eu ver aqui, galera, se eu acho... Eu tô precisando... Ai! Ai! Ai, filha da mãe, não vem não! Caraca, mano! O bagulho aqui tá tenso, hein! Os bichos não querem deixar eu progredir não, mano! Aqui é hostil mesmo, um mundo hostil! Caraca, velho! Caraca, mano! Você não tá ligado da cena! Tá travando e o bicho tá atacando, o bagulho tá pegando... E, galera, é foda, mano! É foda! Ai, meu Deus do céu, velho! Eu nem sei onde é que é minha casa mais, eu perdi tudo! Deixa eu comer aqui alguma coisa! Você não tá ligado da situação! Eu vou tentar achar minha base agora, porque... Eu andei pra tudo quanto é lugar aqui, já fodeu, mano! Olha lá! Cola aí, cola aí! Eu preciso de vocês mesmo! Isso é bom, ó! Cheatinho é mato, velho! Galera, é o seguinte! Eu tô no sistema aqui do FG, como eu disse pra vocês, no server dele... Agora deu um... Olha só, velho! Olha o tamanzinho! 165, mano! 165 bichinho aqui, ó! Quer ver? Que legal! Agora nós vamos... Quer ver? Você vem aqui, ó! Coloca a frutinha aqui no lugar aqui, ó! Tá ligado? Aí você vem aqui atrás, ó! E... Toma! Vai tomar ele, ó lá! Vai dar 100%! Vai subir 82, né? O bicho vai virar o cramunhão! Você cola aqui atrás e toma! Vamos lá! Chega aí, tiozão! Vou tomar você! Tamando o mini bebê! Vai, vai, fião! Vai! Toma! É que é legal essa parte aqui, galera! Porque é assim! Você começa a dar comida pra ele ir atrás, assim, ó! Ele vai tamando, ó lá! E quase 100% de efetividade aqui, ó! Isso é um sistema onde você pode ter a opção de mexer no servidor, entendeu? Por exemplo, se você alugou um servidor, você consegue fazer isso aí, entendeu? Mas o ruim é que se for... Olha lá! Tá indo! Vamos ver quanto tempo demora! Não demora muito, não! Vamos lá! Só que o ruim é que depois é pra cuidar dele, né? Mano, que senão ele morre! Você tem que dar comida constantemente pra ele até ele atingir a base adulta, hein! Vamos lá! Dá um pouquinho, tiozão! Vai subir pro level 401! Queria que fosse assim no server oficial, mano! Imagina se fosse a gente tomar o bicho assim! Você vai atrás e socando frutinha no rabo dele! Caraca, velho! Seria muito bacana isso daí! Mas não é do jeito que a gente quer, né? E esse aqui eu vou levar pra minha casa, velho! Se ele conseguir correr! Porque eu vou correr e vou... Né? E se eu achar a casa, né, mano? Bom dia! Bom dia a todos! Bom dia! Caraca, velho! Tá difícil aqui! Vamos! Pronto! Mais um golinho! Mais um pouquinho só! Tá dando o quê? 100% ainda? Já caiu 0,5% lá! Não pode! Tem que ser rápido, mano! Apareceu o bagulho! Aí, ô Douglas! É o seguinte! É assim que a gente tamo os bichos, tá ligado, mano? É assim, ó! Pronto! Já é, ó! Já é nosso! Agora você vai ter que me seguir! Ô tiozão! Onde é que você vai? É aqui, meu! Você é bum! Galera! É o seguinte! Voltei aqui! Como vocês podem ver! Tô pelado! Morri, velho! A hora que eu fui gravar a parte que eu tava sendo atacado! Não gravou! Não capturou! Então, infelizmente, deu pra pegar aqui a parte que eu tô na base já de volta, velho! Nossa! Depois... Eu morro... Ó! O que me atacou foi... Um raptor! Um escorpião! Uma cobra! Um sapo! Porra! E até aqueles morcegos! Aqueles morcegos gigantes que voam, velho! Que vem em cima e tal! E não teve jeito, velho! O bagulho ficou louco! Mas é o seguinte, galera! É! O jogo aqui... Como eu tô sozinho... Deixa eu fazer aqui algum... Algum powder! Algum power! Fala, né? Fazer um pouquinho de... De bala pra fazer munição e tal! A porra toda aqui que eu vou... Encher aqui o bagulho! O bagulho vai ficar louco aqui, mano! Vaza! 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 Vaza, meu querido! Tem um alpha atrás de mim, velho! Caraca! Eu achei que era um alpha, é um trike vermelho! Hã! Doutor Porto, como que tá? Não desmaia não, meu querido! Não desmaia não, que... Se desmaiar, você me arrebenta, velho! Desmaiou, mano! Não acredito, velho! Agora é hora de morrer! Agora é hora de dar tchau! Acorda, acorda! Doutor Porto ainda continua subindo, mano! Velho, o que que é isso? Acorda! Oh! Não era de dormir, não! Então, porra, ainda tá subindo lá em cima, mano! Eu tomei tanta burduada dessa aranha! Você não tá ligado, mano! Qualquer bichinho que vem aqui, ele me mata, mano! Tá caindo, tá caindo! Acorda e vamos sair fora, velho! Aqui os bichos é forte, velho! Aqui não adianta! Aqui sozinho, aqui é loucura! Sem bicho ainda, eu preciso de um bicho voador, cara! Acorda! Aí, irmão! Vai, tiozão! Já tirou a soneca sua? Se vem algum bicho aqui, me der uma pancada, um escorpião, qualquer coisa! Ou uma cobra que seja, aí fodeu! Por isso que eu falo pra vocês, velho! Porque o bagulho aqui tá complicado, velho! Logicamente que eu tô pelado, né? Sem roupa, né? O cara quer ficar forte sem roupa, né? Sem armadura, sem nada! Eu vou fazer umas armaduras aí depois, aí! Pra mim tá dando um rolezinho aí, mano! Porque você não tá ligado na situação! Aqui, como eu disse pra vocês, pro vídeo ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, eu só tô colocando as partes mais interessantes, né, mano! Aí, acordou, tiozão! Acordou e... Acordou e tá com fome, mano! Tem um raptor aqui embaixo, mano! O Rex sumiu! Não, ele caiu, mano! Mataram o Rex, mano! Olha lá, velho! Mataram o Rex lá, mano! Cês viram que deu até um... Ah, mano! O que aconteceu? Por que que eu desmaiei, mano? Ah, cê tá de brincadeira? Assim que funciona mesmo? Eu tomo uma pancada de um... De um raptor e desmaio? Ah, mano! Vou morrer! Vou morrer! Cadê? O que aconteceu? Eles sumiram? Não, ele tá aqui ainda, velho! Ele tá aqui ainda! Não, ele fugiu, mano! Não sei por que que ele fugiu! Mas puta burdoada, cara! Foi uma só, eu desmaiei! Mas eu acho que é porque eu tô com sede, né, mano? Galera, é o seguinte! Eu vou terminar aqui, eu vou esperar... O meu personagem acordar, vou voltar pra base... Que esse bagulho aqui tá tenso, velho! Eu não tô conseguindo fazer nada! Não por nada! Mas eu não tô conseguindo fazer nada aqui! Eu tô só morrendo! Só tomando na jaca! Tô tomando burdoada! Ixi, velho! Sozinho tá difícil! Tá difícil! Ainda mais alguns lags que tá tendo aí! Tá meio complicado, mano! Eu não sei o que que tá acontecendo! Eu acho que eu vou... Ver o que que acontece aqui! Olha lá! Travou de novo! Vamos lá! Acorda, meu querido! Acorda! E vamos sair fora daqui! Que aqui virou perigoso! E o rex que eu queria tomar, velho! Morreu! Não sei se morreu ou ele... Oh! De repente ele desmaiou, velho! Por aquele raptor! Porque aquele raptor é azul! De repente ele dá uma burdoada e dá um torpor no cara que o cara desmaia e morre! Entendeu? Não sei o que que acontece! Se alguém me ajudou aí também! Não sei! Pode ser que isso tenha acontecido! Vamos lá, cara! Reage! Uma burdoada e o cara desmaiou, velho! E o cara tá com sede também, né? Por isso também, né? Ah, mano! É lobo, mano! O lobo deu uma pancada em mim e já me desmaiou, velho! O que que é isso, mano? Oh, não brinca não, velho! De novo, mano! Você viu? Eu nem acordei direito e o lobo já veio e me desmaiou! O que que é isso? O que que tá acontecendo, mano? O que ele tá pegando? Para aí, filha da mãe! Ah, vai me matar! Cês viram, velho? Eu nem vi o que me atacou! Não deu nem tempo! Filha da mãe! Olha lá! É tipo um lobo que... Olha lá! Tá vendo? Eu tô desmaiando! Morri! Olha lá! We are badassly direwolf! Level 255! Não sei nem que lobo que é esse, velho! Galera, é o seguinte! Nossa, velho! Foi tenso agora! Acabei de morrer de novo, velho! Baile, Desi, Lobo, não sei das quantas! Fudeu! É... Não tem o que fazer, velho! Aqui, ó! Sozinho! Não tem o que fazer! Você deita! Você morre! Tá difícil! Então, sei lá! Se a galera aí for querer jogar junto aí! Tamo junto! Espero que vocês tenham... Não tem esquecido de deixar o like favorito para ajudar a gente! Valeu! Metralha Gamer com mais um vídeo para vocês! E todo ferrado, velho! Valeu! Tchau! Tchau!